Terça-feira é dia de saúde por aqui, é aquele momento importante para a gente saber mais sobre alguma doença, poder prevenir ou também tratar. E a gente vai conferir uma reportagem agora bem especial sobre pneumonia, uma doença que afeta muita gente, muita gente acha que só criança, mas não, pessoas de todas as idades, inclusive pessoas que estão em determinados grupos de risco. Olha só! Dados do Ministério da Saúde revelam que no ano passado, de janeiro a agosto de 2022, mais de 44 mil pessoas no Brasil morreram de pneumonia. Nesses dados incluem crianças, mas o Dia Mundial da Pneumonia alerta para prevenção. E é por isso que a gente conversa com o neonatologista Mário Celso Schmidt. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Doutor, nesse momento, nessa data, precisamos falar de prevenção, né? Sim. Como que a gente pode prevenir a pneumonia, principalmente em crianças? Pois então, na criança, começa quando ela nasce de um parto normal, tanto vaginal quanto cesariana, mas um parto normal, e essa criança é amamentada. O leite materno hoje é o grande alimento para a criança, de uso exclusivo por seis meses, pelo menos. E depois de seis meses, quanto tempo a mãe quiser dar o leite materno. E a vacina? As vacinas chegaram também? Sim, e vacina. As vacinas se aprimoraram bastante ao longo do tempo. E hoje tem vacina para alguns tipos de pneumonia, especificamente as pneumonias provocadas pela bactéria chamada pneumococo. Então, tem a vacina da gripe, que previne gripe, e a vacina do pneumococo, que previne a pneumonia por pneumococo. A vacina da gripe ajuda? Ajuda, porque às vezes uma pneumonia é a consequência de uma gripe mal curada, como diz as pessoas, né? A pneumonia é uma infecção pulmonar que afeta os alvéolos, os pequenos sacos de ar nos pulmões. Pode ser leve, grave e até levar à morte. Por isso, os sintomas mais comuns não podem ser ignorados. Os sinais que os pais podem e devem observar são o cansaço, o pescocinho mais fundo, respiração mais rápida, as tiragens, que a gente diz que é a costelinha mais aparente durante a respiração, o nariz um pouquinho mais dilatado, a cianose, né? Então, os dedos, a mãozinha, a boquinha um pouquinho mais roxa, normalmente indicam, sim, a necessidade de uma intervenção médica e fisioterapêutica. Doutor, como que os pais, principalmente os pais de primeira viagem, podem observar os sintomas do bebê pequenininho, né? Que pode estar com um quadro de pneumonia? Boa pergunta. Febre, febre. E um sinal bastante interessante que pode a mãe identificar é a frequência respiratória. Quanto a criança respira por minuto? Então, uma criança, por volta de dois aninhos, respirando mais que 50 vezes no minuto, ela provavelmente terá pneumonia, ou ela estará com pneumonia. Se for menorzinho, 40 respirações por minuto já pode indicar uma pneumonia. Aí o que fazer? Procurar o pediatra de confiança da família, o pediatra vai examinar a criança, o pediatra vai eventualmente solicitar exames para poder identificar o quadro e tratar de modo conveniente. Quando não é possível evitar uma pneumonia, o diagnóstico pode indicar a necessidade de tratamento com medicação ou até internação hospitalar, dependendo da gravidade. Aqui na UTI neonatal do Hospital Santa Catarina, em Blumenau, a fisioterapia respiratória faz parte do tratamento de pacientes com pneumonia. A gente pensa, então, nos objetivos da fisioterapia respiratória, né? São elas remoção de secreção de vias aéreas, diminuição do trabalho respiratório, melhora da oxigenação desse paciente e aumento da capacidade pulmonar. Pessoas de todas as idades podem ter pneumonia. Tanto é verdade que estima-se que a cada ano, cerca de 450 milhões de pessoas no mundo tenham essa infecção nos pulmões. Crianças com menos de 5 anos fazem parte do grupo de risco. Leite materno, vacinação, higienização adequada e exercícios para aumentar a capacidade pulmonar são excelentes para reforçar o sistema imunológico. Criança precisa ter vida de criança, né? Então, correr, brincar, pular, atividades como futebol, dança, balé, são atividades que com certeza auxiliam no aumento da capacidade pulmonar. Hospital Santa Catarina, apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem e esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui com a gente a doutora Fernanda Altman, pneumologista, médica do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Doutora, o que é a pneumonia? A pneumonia é uma infecção aguda que acomete os nossos pulmões e ela geralmente acontece quando algum micro-organismo atinge as nossas vias aéreas inferiores. Os micro-organismos mais comuns de causar pneumonia são os vírus e as bactérias. Essa pneumonia, como que a gente pode pegar a pneumonia? Ela é transmitida de várias formas e o diagnóstico basicamente é feito com os sintomas, o exame físico, a ausculta pulmonar e o raio-x, mas ela pode ser de origem viral, bacteriana, micro-aspirativa, tem várias formas de transmissão. Esse diagnóstico a gente deve ter já na primeira consulta com o clínico? Isso. Quando a gente tem os primeiros, os sintomas mais importantes para a gente prestar atenção é febre, tosse, geralmente com catarro, falta de ar, cansaço, dor para respirar, falta de apetite. Muitas vezes até nos idosos pode ter um sintoma que a gente chama de confusão mental. Tudo são sinais que a gente tem que prestar atenção e procurar atendimento médico. A gente até comentava na reportagem que foi exibida de que esses sintomas que parecem comuns não devem ser ignorados. Muitas vezes a gente tem ali uma tosse, um sintoma gripal e acaba tomando o remédio de sempre. Isso não é aconselhável, né? O ideal é que pelo menos assim, quando se trata de um resfriado, alguma coisa mais simples, em geral em dois, três dias a gente já vai notando alguma melhora. Se a gente, apesar de algum tratamento sintomático inicial persiste com os sintomas, o indicado é procurar atendimento, até para a gente evitar complicações e sequelas no futuro e não fazer tratamento, usar o antibiótico que já usou da outra vez, enfim, usar medicamento sem instrução porque a gente acaba depois postergando um diagnóstico importante. Corre o risco, inclusive, de mascarar alguns sintomas importantes e esconder esse diagnóstico de pneumonia, né? Sim, sim. Esses números são bem expressivos. Na reportagem trouxe que ao ano, em todo mundo, cerca de 450 milhões de pessoas vão ter um diagnóstico de pneumonia. Ele é bem expressivo, mas existem grupos de risco. Que grupos são esses? Sim, assim como o doutor falou ali anteriormente na reportagem, crianças menores de 5 anos fazem parte do grupo de risco, adultos com mais de 60 anos ou pessoas que têm o sistema imune enfraquecido por algum motivo, fumantes e esfumantes, pessoas com doenças crônicas, cardíacas, diabetes ou até doenças pulmonares pré-existentes. Então existem os grupos de risco, apesar de que pode acometer qualquer pessoa, né? Doutora, a gente tem participação no público. Vamos ver quem está mandando pergunta pra gente? O Djalma pergunta. Pneumonia crônica, como tratar? O mais importante nesse caso é a gente fazer um acompanhamento adequado e com um profissional, né? De preferência especialista. A gente até comenta que várias causas de pneumonia crônica, às vezes podem se tratar de até um tumor, um câncer de pulmão, que na verdade a mancha no pulmão pode não ser uma infecção e sim um outro tipo de doença, né? Então a gente precisa investigar por que, ou a causa, por que um paciente está tendo alguma infecção de repetição, né? Como costuma ser o tratamento de pneumonia? O tratamento vai depender muito da causa. Se a causa for uma pneumonia viral, por exemplo, a gente vai usar mais medicamento de suporte pra tratar e aliviar os sintomas. Se a gente se trata de uma pneumonia bacteriana, a gente vai acabar usando... É imprescindível que a gente use antibiótico. Em que casos a pneumonia é grave? Quer dizer, em que casos vai pra internação, por exemplo? Uma internação hospitalar pode ficar quanto tempo? Como que é o protocolo a partir do momento que um paciente com pneumonia vai pra uma internação hospitalar? Tem algumas escalas e protocolos que a gente usa pra avaliar a indicação de internação hospitalar e até mesmo internação em unidade de terapia intensiva, que são as UTIs. Isso vai depender muito dos sinais e sintomas dos pacientes, dos exames complementares que a gente vai fazer e até das doenças pré-existentes. A gente tem que usar antibiótico endovenoso, né? Serena-veia, não antibiótico por via oral. E até se o paciente já usa um antibiótico recente, isso tudo vai influenciar nessas decisões. São tratamentos demorados, doutora? Em geral, a gente usa antibióticos de 7 a 14 dias. Mas isso vai depender muito da resposta clínica do paciente. Às vezes a gente até começa antibiótico se precisa fazer a internação e depois pode fazer a transição pra comprimido via oral. Mas isso vai depender muito também da resposta do paciente e do tipo de antibiótico que a gente está utilizando. Como que as infecções respiratórias, como a pneumonia, podem ser prevenidas? Em geral, a gente até viu ali no vídeo que a prevenção é feita com a vacinação em dia, que a gente precisa deixar o calendário vacinal em dia. Hoje em dia é muito mais as crianças, né? A gente conversava, as crianças já estão vacinadas, muitos adultos não, né? Isso, as vacinas que a gente tem que falar, sim, são as vacinas pra gripe, que é pro vírus influenza, que a gente toma todo ano, né? Ou deve tomar todo ano. Vacinas pro coronavírus, né? Covid, com base no calendário vacinal. E a vacina contra o pneumococo. O pneumococo é o principal bactéria que causa pneumonia bacteriana. A vacina pro pneumococo, ela previne de casos graves de pneumonia. Quando a gente usa, a maioria das crianças já são vacinadas pro pneumococo, mas os adultos, em geral, não têm essa vacinação. Então, a indicação é que todos os adultos com mais de 60 anos tomem a vacina pneumocócica e pacientes com menos, menor dessa idade, que tem alguma comorbidade, que tem alguma doença pulmonar prévia, alguma doença renal, enfim, aí tem algumas outras doenças crônicas que indicam essa vacina abaixo dos 60 anos também. O doutor, na reportagem, comentava que entre os métodos de prevenção, tá o leite materno, vacinação e citou também a higienização adequada. De que forma que a higienização entra pra prevenir pneumonia? É, como a gente acaba transmitindo muito esses micro-organismos, né? Então, principalmente, a gente lavar e higienizar bem as mãos, evitar contato com pessoas que já estão doentes. Então, se a gente tá doente, a gente tende a não visitar, não visitar uma pessoa em um asilo, não visitar uma pessoa internada, o que a gente já sabe é que tem um sistema imune mais enfraquecido. Além da vacinação, não fumar, evitar ambientes muito fechados, deixar mais arejado, evitar aglomerações, isso tudo ajuda a gente a diminuir a chance de poder pegar pneumonia. A gente tá falando de uma doença grave, que mata, inclusive, mais de 40 milhões de pessoas morrem por ano, em todo o mundo com pneumonia. Doutora, tem mais pergunta do público, vamos dar uma olhadinha aqui no telão. A Clarice pergunta, quais são os tratamentos e cuidados recomendados para os pacientes com pneumonia? Doutora, até já falou um pouquinho do tratamento, né? O repouso é fundamental, é importante falar de repouso, né, doutora? O repouso, sim, principalmente, né, nos primeiros dias, quando o organismo fica um pouco mais debilitado, é fundamental que a gente dê esse descanso para o organismo, seja em casa, no hospital, e além do repouso também, a gente falou ali na reportagem sobre fisioterapia, então, também exercitar, né, dentro do possível, e aos pouquinhos reabilitando também os pacientes que ficam com alguma sequela da pneumonia. A fisioterapia respiratória pode ser feita tanto dentro do hospital, quanto fora, né? Arranho, domiciliar também. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Vermais, esclarecendo as nossas dúvidas, para a gente sempre saber mais e poder prevenir ou buscar tratamento adequado, né? Obrigada mais uma vez.